Galera, saiu a lista dos 10 mangás mais vendidos desse ano e já adianto pra você O primeiro lugar vai surpreender geral, tenho certeza que a maioria das pessoas vão errar o primeiro lugar E você já deve estar aí falando, né? Ah, eu já imagino aqui o mangá que mais vendeu e tal Ah, será? Será que vai acertar? Deixa aí nos comentários pra saber se você acertou no final Mas eu tenho certeza que você vai se surpreender Dito isso, já vai deixando seu like, se inscreva no canal e bora conferir os 10 mangás mais vendidos desse ano Começando pelo décimo lugar, nós temos aqui Kingdom, que vendeu aí cerca de 3.207.691 cópias Realmente o negócio é um sucesso lá no Japão, vende muito e é uma obra muito clássica, né? Vamos então agora pro nono lugar, nós temos Tokyo Revengers É, meus amigos, você pode ali criticar o Takimichi e o Kanaba 4 Mas Tokyo Revengers também é muito popular lá no Japão E eles venderam aí, ó, cerca de 3.218.117 cópias Realmente tivemos ali o final de Tokyo Revengers e tal Então era a reta final da obra É claro que a gente vai ter mais vendas e tal O anime também faz com que aumente ali o número de vendas Então realmente Tokyo Revengers fica entre os 10 mangás mais vendidos aí do ano Na oitava colocação aqui nós temos Boku no Hero Academia Com 3.528.423 cópias vendidas no ano Mostrando que Boku no Hero não morreu, hein? Muita gente aí fala, né, que Boku no Hero flopou e tal Que o fandom ficou mais fraco Você não vê muita coisa de Boku no Hero por aí Mas Boku no Hero continua muito forte lá no Japão Vendendo bastante, por exemplo, ficando aí no top 10 do ano Na sétima colocação nós temos Spy X Family Com 4.326.618 cópias vendidas aí no ano Realmente Spy X Family é um sucesso absoluto Vem conquistando mais e mais fãs ao longo dos anos E é uma obra que consegue agradar quase todos os públicos, né? Ele é ali pra um público mais familiar Mas também é pra um público de show Pra quem gosta de um pouquinho de romântico Pra quem gosta de uma comédia Então ele consegue agradar quase todo mundo E detalhe, né, antes do anime estrear Ele já vendia muito E agora com o anime em andamento O sucesso é ainda maior Bom, mas seguindo aqui a gente tem então Na sexta colocação, Slam Dunk Que é um clássico aí também Lá do Japão, né, um anime de basquete Com 4.968.484 cópias Realmente a galera adora Ama, né, Slam Dunk Realmente é um grande clássico aí Tanto dos animes quanto dos mangás E aí na quinta colocação A gente tem aí Chanselman Chanselman com 5.348.618 cópias E aí eu quero fazer uma observação bem interessante Em relação a Chanselman Porque nessa segunda parte de Chanselman O ritmo é bem mais lento É mais construção de personagem, né A gente trabalha mais o sentimental dele Da Mitaka Asa, né O próprio Dendy é jogado um pouco Descantinho no começo Pra Mitaka ser ali A protagonista, né E tem toda essa construção Da personagem E toda Essa relação dela com ele Então é incrível Ou mais Talvez no ritmo lento Eu achei que as pessoas pudessem assim Ficar menos hypado e tal E não, cara E não, cara As vendas mostram claramente aqui Que Chanselman Continua um grande sucesso E falando em grande sucesso A gente tem aqui no quarto lugar Quem? É claro, né O Shinoko Um dos animes Mais falados Desse ano O anime que bombou Que realmente Movimentou ali A comunidade otaku E a gente tem aqui Os números Das vendas de mangá E, cara É realmente surpreendente Na quarta colocação Então o Shinoko Com 5.413.091 Cópias vendidas Um grande sucesso Que fica aí na quarta colocação Dos mangás mais vendidos do ano E na terceira colocação Nós temos On Piece Que por muitos anos De forma consecutiva Foi o mangá mais vendido do ano E alguns anos Já não consegue mais Este feito Porque chegou outros Jolens aí Dominando a área E olha A gente tem aqui O Olimpície Com 7.197.532 Cópias Né Sempre ali Bombando Sempre realmente Vendendo muito O Olimpície Aí fica na terceira colocação E eu tenho certeza Que muita gente Achou que ele seria O mais vendido do ano E agora eu tenho certeza Que o segundo lugar Também Muita gente achou Que seria o primeiro Mas vocês vão se surpreender Com o primeiro Porque em segundo lugar Sim O ano dele Jujutsu Kaisen Fica em segundo lugar Com 8.541.411 Cópias É realmente Um baita sucesso Cara É o ano de Jujutsu Kaisen Né No geral Não tem jeito É um grande sucesso E aí na primeira colocação Cara É inacreditável Blue Lock Blue Lock Eu tenho certeza Que você não imaginou Que Blue Lock Que seria O mangá mais vendido do ano E ele foi Superando Jujutsu Kaisen Olimpície Oshinoko Entre outras obras Blue Lock Então na primeira colocação Como o mais vendido do ano Com 10 milhões 527 mil 146 Cópias Quase 2 milhões De diferença Em relação ao segundo colocado Que é nada mais Nada menos Que Jujutsu Kaisen Que tá vivendo aí O seu grande momento Com lutas memoráveis Mortes de personagens importantes Parando inclusive A internet E tal Então assim É algo absurdo Que Blue Lock fez E isso casa muito Com o próprio Japão Porque o Japão Vem investindo muito No futebol A gente vê até na Copa do Mundo O Japão chegando muito longe Recentemente O Japão meteu 4 Aí na Alemanha Mostrando uma evolução Muito grande no futebol E isso tudo É a forma Como que o Japão Vem ali Lidando com o futebol Você pega ali O garoto A garota japonesa Desde criança Na escola Eles já começam A jogar futebol Então se torna Algo rotineiro Pra eles E isso faz Com que eles Tenham esse DNA De já desde criança Gostarem do futebol E tal Eles ao ponto de Um mangá de futebol Superar Jujutsu Kaisen E One Piece E One Piece Em vendas É um negócio absurdo De verdade Isso mostra Como o trabalho Do país O Japão Incentivando As pessoas Ao esporte Acaba dando resultado A gente já viu Haikyuu Vendendo muito Também Então mostra Que esse incentivo Ao esporte Acaba resultando Também no gosto Pessoal Ali dos japoneses E cara É incrível Blue Lock Superando Jujutsu Kaisen E One Piece Tenho certeza Que você não imaginava Isso cara De verdade Fala aí pra mim Nos comentários Se você imaginava Que o primeiro colocado Seria Blue Lock Com o mangá Mais vendido do ano Com mais de 10 milhões e meio De vendas Cara É um negócio assim Absurdo De verdade Negócio assim Absurdo Mas e aí Curtiu ou não curtiu Deixa aí nos comentários Pra gente debater Mas já vai deixando Seu like Se inscreve no canal E é claro Ativa o sininho de notificação Pra não perder nada Valeu Até a próxima E fui Tchauzinho